O final de semana foi agitado em Guriri. A banda baiana Harmonia do Samba, famosa por hits como Vê Neném, Daquele Jeito e Tique Nervoso, abriram a primeira edição do projeto Ensaio de Verão, que aconteceu no último sábado na ilha, com o apoio da Rádio Musical FM do Grupo Sim. Olha como é que está a ilha, está lotado o centro, está lotado aqui, o verão vai bombar, se continuar assim vai bombar. Guriri já é sensacional o ano inteiro, né? E com o festival do verão vai bombar. Entre um hit e outro, e a performance para lá de reverente, o Harmonia do Samba levou o público à loucura, que cantou junto com eles os seus principais sucessos. Prazer nosso estar aqui, a gente é sempre tão recebido aqui na região, aqui na ilha de Guriri, São Mateus, no Espírito Santo como todo. Já sabemos que é casa lotada, aí não tem jeito, a responsabilidade é grande e a expectativa é maior ainda, porque a gente quer subir, quer fazer o melhor, a gente quer fazer um show muito bacana. Preparamos, eu acho assim, que um show bem misto, porque eu acho que o público, ele está curtindo muito esse momento novo do Harmonia, mas ele ama também o Harmonia de sempre, então ele não dispensa os grandes sucessos da carreira, e aí a gente tem um repertório misto hoje, um show dançante, alegre. A propósito é de alegria, é de uma festa bacana, e eu acho que isso a gente vai conseguir sim, porque estamos nesse clima. À frente da banda, desde 1995, Xande afirma que não esperava tamanho reconhecimento. O grupo está no mercado musical há mais de 20 anos e coleciona sucessos. O sonho era muito pequenininho, gente, o sonho era fazer um sucesso ali na Bahia, Salvador, Bahia, né, e não tínhamos essa... Não imaginávamos, né, que a gente levaríamos tanto tempo na estrada, graças a Deus, porque isso é uma grande bênção. Eu acho que todo artista deseja isso, né, esse reconhecimento, e principalmente esse reconhecimento prolongado, assim, como tem sido. A nossa vida é muito tocada por ele mesmo, é direcionada por ele, e é por isso que eu acho que a gente está aqui até hoje, e fazendo tudo com muito prazer, com muita alegria. Dentre as atrações da noite, o grupo de pagode Freelance cantou os maiores sucessos do momento, e o funk do treta marcaram presença e agitaram o público. O show de uma hora a gente busca trazer funks antigos, funk 150, que é uma vertente que está vindo com tudo, muita coreografia fit dance, muita gente metendo dança, então a gente procura diversificar o repertório bem nesse uma hora que a gente tem de show. A gente gosta de misturar muito o nosso repertório, funk, samba, axé, e esperamos fazer um grande show pra vocês, que todos possam gostar. Agradeço mais uma vez, obrigado. E o próximo ensaio de verão vai acontecer no dia 28 de dezembro com a atração nacional Aldair Playboy. E o próximo ensaio de verão vai acontecer no dia 28 de dezembro com a atração nacional Aldair Playboy. E o próximo ensaio de verão vai acontecer no dia 28 de dezembro com a atração nacional Aldair Playboy. Obrigado.